Se vocês forem agora no Flickr do Grêmio, o álbum de fotos do Grenal da Copa FGF que aconteceu ontem, não tem sequer uma foto que apareça o Arezzo. O Arezzo foi tão mal nesse jogo que ele não aparece literalmente nem nas fotos. A única foto que ele aparece é daquela rodinha de oração no começo do jogo. Não tem nenhuma foto que o Arezzo aparece, porque eu queria colocar o Arezzo na thumb do vídeo, só que não tem foto do Arezzo. E aí, cara, eu vou dizer pra vocês que é pegação de pé minha? É, eu tô pegando no pé do Arezzo, sim. Eu quero deixar bem claro. Porque no profissional, ele jogou 4 minutos a mais que o Aravena. O Arezzo, perdão, 4 minutos a menos. O Aravena tem 88 minutos jogados pelo time principal, o time de cima do Grêmio. O Arezzo tem 84. Um tem 88, o outro 84. São 4 minutos de diferença. E o Aravena eu já vi jogar bola. O Arezzo eu não vi dominar uma bola no time profissional. E assim, ah, mas tem que entender, tem adaptação. Ok, tem adaptação. O Renato tá escanteando o guri. Só que a gente também não tá no treino todo dia pra ver se o cara não é uma naba. Pode acontecer, o que o Grêmio contratou de naba nos últimos anos é um negócio impressionante. Ah, mas pagou 3 milhões de dólares. Se fosse ruim, não seria caro. Todo dia de manhã sai um esperto e um burro de casa. Quando os dois se juntam, dá negócio. E assim, eu não quero dizer que o Arezzo seja ruim. É um guri ainda. Tô em 20, 21 anos. Mas que ele não jogou contra a dupla de zaga do Sub-18 do Internacional, ele não jogou. Ah, mas a bola não chegou. Meu irmão, o Diego Costa, vou dar o exemplo. Quando a bola não chegava, ele vinha buscar o jogo. Vou dar o exemplo aqui do... Nem vou falar do Luiz Soares, porque é injusto também. Vou pegar aqui... Falem o que quiser, o Jota pegava um... Era um isso? Era. Mas ele não ficava, criava um aipinho lá dentro da área. Ele vinha tentar buscar o jogo. Errava. Mas ele vinha. Vinha até o meio de campo tentar participar de alguma coisa. Só que ele era ruim, é diferente. O Arezzo, nem isso. É cedo pra dizer que o cara é ruim. Sim, mas tá na hora da gente pensar assim, pô, por que será que o Arezzo não joga? Será que é porque ele é ruim mesmo? Ah, mas o Jota pegava o vão e era ruim e jogava. Sim, só que também não tinha outro jogador pra colocar no lugar. E aí é culpa da direção. Mas que o Arezzo ontem não encostou na bola... Ele não encostou. O Aravena também não foi bem, tá? O Aravena também não foi bem. Em que pese? O Natan Fernandes foi o menos pior. E aí a gente vai entrar numa outra discussão, tá? Porque assim, se a gente olhar a letra fria, pô, os profissionais, metade do time do Grêmio de ontem era do time profissional. A maioria deles, guri, né? Subiu, profissional e tal. Mas, eles eram do profissional. Eles tinham a obrigação de ganhar esse jogo. Eles estavam enfrentando o Sub-18 do Internacional. O jogador mais famosinho deles é justamente o cara que fez os dois gols, o Ricardo Matias. Que é bom jogador. Jogador ok. O cara não é o Beckenbauer, o cara não é o Ronaldo, o cara não é o Zidane. Mas assim, fez os golzinhos dele lá e é isso. Mas é inadmissível o Grêmio jogar tão mal. Mesmo com os profissionais. Por quê? Porque se fosse, por exemplo, um ou dois, eu ia dizer, não. Pô, desceu um ou dois do profissional. Esses caras sem ritmo de jogo, sem entrosamento. Nunca se viram na vida. O time não funcionar por causa disso, eu até dizer, não entendo. Ok. Agora, metade do time que tava em campo ontem, do meio pra frente, é todo mundo do profissional, velho. Tirando o Xeron, que foi o meio armador, o meio de ligação, o resto é todo do profissional. Tem o volante também, o Kaique, que jogou. Mas, vocês entendem? O Mila é do profissional. Nathan Fernandes, o trio de ataque, Nathan Fernandes, Aravena e o Arezzo são do profissional. Esses caras se conhecem, eles jogam juntos, eles são do time reserva do Grêmio. Eles não conseguiram tabelar, velho. Falta qualidade pra eles, falta interesse, falta vontade. O que falta? Então, o que aconteceu ontem, me coloca duas pulgas atrás da orelha. Primeiro, eu já vou trazer os comentários, só eu prometo, eu tô dando uma palestrinha aqui rapidinho. A primeira delas, será que esses caras são tão bons mesmo? Ou, eles jogaram mal porque o time, enfim, sub-20 do Grêmio não tava entrosado? Mas aí eu abro um parênteses, não tá entrosado, mas o trio de ataque joga junto, um time profissional. Então, fecha parênteses. Eu acho curioso, eu acho muito curioso que eles não tocaram na bola contra o sub-18 do Internacional.